Olá, aqui é o Federico Porto, médico-psiquiatra e neutrólogo, e hoje eu quero falar um pouco sobre a distração do mundo moderno. Recentemente eu estava no aeroporto e ao meu lado estavam três colegas conversando. Então, um estava contando um caso, os outros dois na frente dele. Esse que estava contando o caso distraiu e olhou no celular. Quando ele voltou, ele falou assim, onde eu estava mesmo? Os outros dois não souberam dizer. Conclusão, ninguém estava prestando atenção no caso, nem ele que estava contando e nem os outros dois que teoricamente estariam ouvindo. Então, realmente as coisas estão complicadas. Nós temos que cada vez mais praticar nossa presença. O fato de não estar aqui, a única coisa que existe na vida é o momento presente, que o passado já passou e o futuro ainda não chegou, só existe o aqui e agora, a capacidade de viver o presente, de perceber o presente com todos os seus sentidos, é de acordo com muitas tradições, um aspecto fundamental da nossa felicidade. É dessa forma que nós vamos poder sentir o que a vida tem de belo para oferecer. Tá certo? Praticar a nossa presença. Sempre que você perceber que você está voando, você respira fundo, foca na sua respiração, volta para o momento presente. Pratique isso várias vezes ao dia, que vai certamente ter um impacto na sua saúde psíquica. Não só psíquica, eu diria até mais, na sua saúde física, porque você estará praticando atenção plena ou mindfulness, um tipo de meditação sem cunho religioso, que prega, como várias tradições, estar aqui e agora, onde a vida acontece. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto